É a lei do bruxo! Olha bem quem que você vai dibrar, olha bem qual o nome, quem é que é fera Porque eu vou te falar, tudo que vai, volta Eu fui entrar feito um jegue na bola E acabei sofrendo humilhação No dibre humilhante, virei mula O olé do eu no coração O olé do eu no coração O olé do eu no coração Mas o troco vai vir em maior dimensão Cê vai se arrepender disso aí Vou devolver e me vingar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Toma essa caneta aqui Pra escrever e se lembrar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Pra ajudar a combater esse rifle Pega um lençol pra te esquentar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Então pode ir pra lá, que eu vou pra cá É sua hora de se envergonhar Vou te encortar, até tu chorar Pra prender a mão, me dibrar A lei do bruxo! Olha bem quem que você vai dibrar, olha bem qual o nome, quem é que é fera Porque eu vou te falar, tudo que vai volta Eu fui entrar feito um jag na bola E acabei sofrendo humilhação No dibro humilhante, virei mula O olé do eu no coração O olé do eu no coração O olé do eu no coração Mas o troco vai vir em maior dimensão Se você arrepender disso aí Vou devolver e me vingar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Toma essa caneta aqui Pra escrever e se lembrar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Pra ajudar a combater esse rifle Pega um lençol pra te esquentar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Essa é a lei do retorno Me dibro, vou te dibrar Então pode ir pra lá Que eu vou pra cá É sua hora de se envergonhar Vou te importar Até tu chorar Pra aprender, vou me dibrar Tchau